Oceana Basílio completou 41 anos este domingo, dia 19 de janeiro, data que foi celebrada junto do namorado, o também ator, José Fidalgo, no Brasil. Muito apaixonado, José Fidalgo fez questão de dedicar publicamente algumas palavras à amada, tendo-lhe deixado uma pequena mensagem nas stories da sua conta do Instagram. Parabéns, sua marota! Disse numa fotografia da companheira. Ao receber muitas mensagens de parabéns, Oceana decidiu agradecer todo o carinho através de uma publicação que fez no Instagram, onde também partilhou uma reflexão. A vida é bonita e nada perfeita para ninguém, não obstante, de essa ser a sua beleza, o que nos faz lutar e transformar. Os últimos anos fizeram-me crescer, renovar sem medo. Faz todo sentido passar o meu aniversário no sítio que me faz feliz, o mar. Obrigada pelo meu nome, que tanto gosto, e parabéns aos meus pais, com muito amor, Vossa Oceana. Obrigada a todos os que seguem com carinho o meu trabalho. Felicidade existe! Escreveu! E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Legenda por Sônia Ruberti